Oi gente, boa noite, tudo bem? Ó, vou colocar de longe, sou eu, Nalí de Araújo Leite. Então, eu não me segurei em termos de fazer esse vídeo. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Já tem tempo que eu tô tentando, pensando se eu procuro o Ministério Público, se é um caso de mandato de segurança. O que que tá acontecendo? Esse canal é meu, ó, Nalí de Araújo Leite, tá? Deixa eu falar com vocês, trocar uma ideia. Tá vendo esse vídeo aqui? Esse vídeo aqui, ó, vou colocar um pouquinho dele. Eu achei bonitinho esse Papai Noel numa loja aqui no centro de Sorocaba. Eu fiz uma filmagem exatamente de 0,43 segundos, certo? Ok, isso tem dois meses. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. É só isso que tem um vídeo, nenhum comentário, nada. 6.307 visualizações. 6.307. Agora, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa muito interessante que eu tenho observado, ponderado, pra não tomar nenhuma iniciativa, né, digamos assim, injusta ou precipitada que seja. Eu vou entrar agora no meu canal. Entrei agora nos vídeos do meu canal. Eu tenho vários vídeos, vários vídeos, certo? E são vídeos que trazem diversas matérias de interesse geral da comunidade e de direitos humanos. Então, o que acontece? Tá certo que as pessoas têm interesses próprios, né, têm interesses em diversas questões. Mas veja só, uma questão que afeta a comunidade. Uma semana, 22 visualizações. 19 visualizações em duas semanas. 16 visualizações. Um mês, 32 visualizações. Eu estava chamando a uma campanha pra que a população adotasse uma cartinha lá no mercado municipal. Olha aqui. Na época da campanha, falando sobre a campanha, certo? Olha só. Um mês atrás, sete visualizações. Dois meses. Treze visualizações. Falando com o cidadão em Sorocaba sobre questões pertinentes a interesse do cidadão. Ó. Boa Serapim de Souza. Dando o endereço, pedindo pelo cidadão. 28 visualizações, certo? Eu ainda vou além. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó. 23 visualizações há dois meses atrás. Vamos descer. Vamos descer. Vamos há seis meses atrás. Ó. 23 visualizações, certo? E são assuntos interessantes, ó. Sobre animais, sobre gatinhos, sobre direitos humanos. Até que teve 181 visualizações. Ó. 154 visualizações. Há nove meses atrás, conversando com pessoas quando a pandemia estava mais agravada. 44 visualizações. 20, 18. Olha um professor da faculdade falando sobre ciências políticas. Olha só. 18 visualizações. Olha só. Falando sobre a questão agrária, rural. 20 visualizações. Certo? Então, assim, é muito interessante. É muito interessante ver, certo? O interesse das pessoas. Não é que as pessoas tenham que assistir o vídeo. Mas essa dissonância, essa falta de lógica na questão. Com tantos assuntos que dizem respeito à política, à comunidade, à saúde, a campanhas, a denúncias. Não só do município de Sorocaba, mas do exterior, de outros estados, ciências políticas, notícias com transcrição de matérias para que sejam inteligíveis. Com tudo isso, certo? Tudo isso. Olha, vê se é brincadeira. Nada disso interessa. Nada disso. E eu compartilho isso em cinco, seis canais sociais. Não é só o Facebook. Certo? Nada disso diz respeito. Agora, uma publicação em dois meses do Papai Noel dançando na porta de uma loja no centro de Sorocaba, eu atingi 6,3 mil visualizações. Eu fico em dúvida se existe algum tipo de bloqueio, porque eu não tenho sociedade nos meus canais. Eu não dei procuração a ninguém para que exercesse controle sobre os meus vídeos. Esses vídeos são vídeos na real, eles não têm maquiagem, eles não sofrem alteração, eles são do jeito que a coisa acontece. Que eu gosto de publicar, de fazer vídeo assim, é do jeito que a coisa acontece. Ninguém vai passar batom nem fazer maquiagem nos meus vídeos, certo? Para poder se apresentar. Então, são vídeos assim, ao natural. É a vida real. E o número de visualizações, ó, tanto faz ser um vídeo de um minuto e vinte e quatro, com uma coisa séria, tanto foi séria. Essa aqui, ó, dos cachorros aqui na porta, na rua, aliás, né? Que nós ouvimos os gritos, a menina estava gritando bastante. Aí, o que que aconteceu? A minha filha gritou, meu filho saiu para poder ajudar. Esse fato é um fato real. Então, olha esse vídeo do dia vinte e quatro. Ó, que foi um fato que ocorreu, dia vinte e quatro de dezembro. Olha só. Olha. Os cachorros estão sendo atacados por um cachorro grande. Ficou muito ruim a filmagem porque era noite. Olha só. Sai! Ó, essa é a minha filha gritando, tentando ajudar. Dois jovens conduzindo cinco cachorros e uma senhora conduzindo um cachorro de grande porte. Ele avançou. Ih, eu vou voltar lá. Ó, e voltou, porque o cachorro, ele se afastava, meu filho espantava, ele afastava e voltava. Ó, olha lá, tá vendo o movimento lá na esquina, lá, ó? E o pessoal subindo aqui, ó, parece a passagem, ó. Foi quando eu cheguei, que até então eu estava tentando entender. Ó. Olha só. Ó, olha os cachorrinhos. Você vê esses cachorrinhos e os dois que conduziam, estavam sendo atacados por um cachorro de grande porte. Olha, minha filha chamou, colocou eles pra dentro. Olha os cachorrinhos dela. Certo? E meu filho que entrou no meio porque o cachorro ataca, não só os cachorrinhos, mas também pessoas. Ontem, às 19h40, eu tive acesso em relação a essa matéria. Aqui em Piedade, município encostado em Sorocaba, polícia investiga ataque de Pitbull, a mulher em Piedade. Essa mulher, ela foi atacada por 10 cachorros. Essa, inclusive, é a manchete da outra matéria, da outra jornal. Certo? Por 10 cachorros. Então, não teve ninguém, é óbvio, né? Que se colocasse entre ela e 10 Pitbull. Certo? Então, ela está em estado gravíssimo aqui em Sorocaba, no hospital regional. Bom, 35 visualizações em relação àquela matéria e 6.312 visualizações pra assistir. Foi feita em dezembro, né? Tem dois meses pra assistir isso aqui, ó. Eu não fico indignada porque foi um vídeo que eu postei e, de qualquer forma, é um trabalho que eu faço. Que eu faço reportagem, entrevista, direitos humanos, né? Sou ativista pelos direitos humanos. Mas eu fico me indagando se tem alguma coisa travando esses vídeos. Porque eu envio, eu faço todos os envios. Já cansei de perguntar nas redes sociais. Eu tenho Twitter, eu tenho Tumblr, eu tenho VK, eu tenho Facebook, eu tenho vários canais dentro do Face. Então, assim, páginas, né? Grupos de ativismo. Eu fico imaginando o que que está acontecendo pra que o pessoal, as pessoas se evadam tanto, assim, da realidade, né? Porque aqui, por exemplo, é um vídeo que fala sobre uma falha que tem no asfalto, um buraco, por um lugar no centro, inclusive um dos moradores se aproximou e disse que uma deficiente visual passa por aí todos os dias. Aqui nós temos, quando nós conclamamos a entrega dos presentes às crianças, né? Nós comparecendo e entregando os presentes em relação às cartinhas que nós adotamos, né? Então, assim, são vários vídeos, são vários assuntos que não são assuntos, digamos assim, que não tenham interesse público, né? Aqui eu tenho uma questão de direito trabalhista, um senhor que ele fica sentado em frente a uma loja no sol, aos domingos, com os dois braços levantando, segurando uma placa pesadíssima. É um trabalho que ele tem. Eu passei e filmei, né? Aqui nós temos, ó, uma ideia legislativa, uma ideia legislativa, né? Uma PL, eu tô pedindo um apoio no vídeo, né? E estou também dando o endereço do canal, que quem quiser apoiar é só entrar pra apoiar. Vamos ver, gente, quantas visualizações. Olha aqui, 40 visualizações. Eu tenho até março pra conseguir 20 mil apoios. Eu tenho 9 apoios até agora. Eu não tenho mais que 9 apoios. Então, assim, é muito desanimador, porque todo esse trabalho que eu faço nas redes sociais são trabalhos, assim, extremamente informativos, ó. Ford anuncia fim de fabricação, o fechamento da Ford, depois eu coloquei o programa de demissão voluntária. Então, eu pesquiso muito pra poder publicar, e quando a matéria é de outro país, eu ainda uso o Google Tradutor pra fazer a tradução, pra deixar tudo, assim, muito bem elaborado, com muita responsabilidade, evitar fake news, entendeu? Então, eu faço isso, assim, com muita, muita tensão. Eu tenho realmente que duvidar do que tá acontecendo, né? Porque eu acho, assim, impossível, impossível, né? Essa diferença imensa entre um vídeo, um vídeo, o Papai Noel tocando um instrumento, tá certo, é Natal, é tudo mais. Mas tem outros vídeos de Natal que não alcançaram essa, digamos assim, essa popularidade, esse número de visualizações. Eu fico temerosa se tem alguém ou alguma coisa controlando os meus canais. Isso, assim, sem paranoia. Tem anos que eu tô observando isso ocorrer. Tem pessoas que publicam vídeo que não tem nem nada a ver, não dá nem pra você entender o vídeo, não tem um objetivo, uma linha, e, às vezes, nem é engraçado. E, do nada, em um mês, em dois meses, alcançam 2 mil, 3 mil, 10 mil visualizações. Tem que ter uma lógica, uma explicação lógica. Talvez o Ministério Público devesse constituir um advogado, um Ministério Público, né? Porque eu não tenho sociedade em nenhum das minhas redes, nenhum dos meus canais, e nem eu otorguei poderes advogados, a quem quer que seja, pra ter controle sobre minhas publicações, de forma alguma, né? E não tenho tutores, guardadores, não sou insana, não sou demente, não sou doente mental, sou mulher, sou independente, maior de idade. Inclusive, já estou a caminho da terceira idade. Tem que ter algum motivo, né? Que promova, que explique essa questão de visualizações. Certo? Porque não você clicar quando você recebe, só de você clicar e o vídeo começar a se movimentar, já conta como sendo visualização. Então, não tem uma explicação lógica, né? Tantos canais eu tenho no Facebook, vários e vários canais, de forma que eu estou sentindo uma certa censura, uma certa intromissão, um ilegalismo que não me foi comunicado. Porque está atingindo não só o Face, o Face eu sou assim, toda publicação, é filho que curte, não tem comentários, minhas matérias não têm comentários, não têm curtidas, a não ser de parentes. Muito ralamente, uma vítima, uma ativista, É como se houvesse uma proibição, uma temerosidade. São matérias que são veiculadas em outros canais também, que eu pesquiso com muito carinho aqui, cuidado com os gatinhos, com os animais, né? Que eu também defendo, eu sou ativista pelo direito dos animais, assim como eu sou pelos direitos humanos. Entende? Então, assim, não tem uma explicação lógica. O que eu quero é uma explicação lógica. Ah, mas as pessoas não gostam do que você publica. Tá certo, mas com a variedade das publicações, alguma coisa vai gostar. É moda, é filme, é indicação literária, é atualidade, certo? Mesmo que fosse o mínimo de pessoas gostando, interessando, né? Pelo menos eu curti aqui, ó. Porque a gente teve o trabalho e tudo, e tem dez anos que eu faço isso. Eu não sei, sabe? Eu acho uma questão muito séria, pessoas invadirem o seu trabalho, os seus ativismos, como se tivesse poderes e autoridades sobre você. Eu nunca deleguei a ninguém em nenhum dos meus canais, meus grupos, não tem outro administrador, os meus grupos que eu administro, só eu faço a moderação, só eu aprovo, entende? E desaprovo também matérias. Portanto, algum fator que está ocorrendo, algum mistério está ocorrendo. Eu vou verificar. Eu deixo aí com vocês essa observação, e digo mais, hoje é dia 12 de janeiro, 21 e 8, né? Agora que eu estou tendo tempo para vir ao computador, e verifiquei essa questão, né? Verifiquei essa questão e falei, não, hoje eu vou fazer um vídeo, tá? Então, boa noite, amanhã é 13 de janeiro, vamos ter força aí, caminhar, porque as lutas são assim mesmo, são árduas, mas a gente não pode perder fé, é esperança na vitória. Um abraço, Deus abençoe todo mundo, na Lídia Araújo Leite, de Sorocaba, para todo o Brasil e para o mundo.